18, 8 e 18 Coloca pra cá nosso mano, Nicolas e volta a cá nosso mano vai para o aluno caldeão vai para o aluno caldeão uma humildade porra chama cara cadê o Iana? chegou? a película está aqui, certo? feixão, tem que colocar esse top é isso, tiraram em cor paraíso o Iana começa, o Iana termina quem que é batalha boa grito o quê? só que! está na bala, bicho? certo, é isso todo mundo levanta as duas, opo, opo, certo? dá boa vontade? vou citar no caldeão não é licença para chegar vai matar ou vai morrer vai morrer ou vai matar você está no caldeirão você tem que respeitar vai matar ou vai morrer vai morrer ou vai matar e o velho, uou! 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 jn carai! jn carai! jn carai! jn carai! pom pom, pom pom, pom, pom ram! eles tem só pra chegar só que cê sabe que mano aqui é diferente eles tem só pra chegar eu me respeito com outro oponente só que na verdade mano você sabe bem que agora eu faço a improvisação eles tem a casa só que cê passa e hoje senti a pressão que é do caldeirão Só que não arruma nada, parceiro Tá ligado que eu sou um brincadeiro Se ela quer, já quer, já quer Se o melhor já foi, já foi Você achando que vai ganhar dos melhores dois mil e dois Será que eu vou te guiar? Você tentou, vai ter que vender Que não é de tipo melhor A escola é dele, ele é do pré Ele, ele é do pré Só que na batalha, vamos Você não vai ganhar com o nome que é de você Na verdade eu errei a palavra Só que tá ligado que é diferente Eu errei o sujeito da palavra Mas não o sujeito que tá na minha frente Só que o melhor sujeito Sujeito a forte Criança tem que ter respeito Quem não tem peito Você vai perder hoje na aula É melhor, quando você começou Eu acabo lá Acabo lá, meu parceiro, você sabe que sem desanimar Ele acabo lá pra ele treinar E até hoje não sabe fazer rima E você vai beber que agora eu mando parceiro Você sabe que é não proceder Ele falou que eu sou criança Uma criança com mais maturidade que você Quando você tiver mais maturidade que eu, você fala Quando você sustenta o seu aluguel e sua conta de casa Então calma melhor, caralho Vai se fuder que eu tenho resposta E você não vale nada Por isso que não te faz agora Só que não é verdade Mano, você sabe que eu faço meu fim Ele falou de alimento e de aluguel O que você acha que eu tô fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui é só passar vergonha Você é uma criança ainda que chora E pede pra sua mãe suas contas Mas chico é esse Ninguém aqui paga as suas contas E quando você for bom, caralho Nessa vida você ganha diploma Eita porra Se vai em festa, Caleão Certo, o bagulho foi verdadeiro É isso, vem na palminha E aí, gente Nessa vida só jogava em greve Mas tá bom, a população Certo, família Pornem de rimas Valeu, não sei o que eu sentiu As rimas de Nicolás Diferentemente, Caleão Barulhos, barulhos Pra quem botou da cima Do Iano E vocês, Nicolás Jurado 3, 2, 1 Nicolás, 1 a 0 E tudo que vai Volta Então levanta as duas Vou pro alto, certo? Tem uma água aí Uma vontade Vai puxar A água não vai ferver, porra É isso E tô vendo a energia, mano Fica mais alto, certo? Tem uma voz A água aí Se dentro do Iano é bom, Gabar Eu lanço o pote, pio, a fio Pote, pio, pote, pio Se dentro do Iano é bom, Gabar Eu lanço o pote, pio, a fio Pote, pio, pote, pio E vem no bão, bão Vem de carai, vem de carai Vem de carai, vem de carai Se eu pego um drop, eu vou dar esse menor ou boa aula Você acha que é bom, você que tem que socar pauta Você vai ver quando nós vivemos a doente uma cobra Mas não tá fazendo isso aqui pra eles, que nós tem que ficarmos azotas Ganhar as notas, parceiro, você sabe bem que aqui tem um up Só que eles não tem rima e buscam as notas com drop Você entende o que eu faço agora, meu mano? Sabe que eu não sou um animal e cala a sua boca Você que falou, agora eu te ensino que é post-line Você me ensinou a nada na entrega Pelo amor de Deus, menor, você ainda nem lava suas cueca Você é muito criança, você ainda tem que aprender Hoje em malha é o filme do verso do rap Você não é porra nenhuma pra falar Falar o que? Você é irmão, só que você sabe que agora Eu chego nesse freestyle em que você deu caô Só que agora, parceiro, eu sigo na parada Tomou o Nicolás e saiu com a caeca borrada 3, 2, 1, cima Também o Nicolás, meu Deus do céu Agora eu chamo aí os da dupla, o Enzo e o tal Gabriel É a gang do Fudão, é a turma do Polinho É o menor caralho, vai se fuder Que merda é essa, meu parceiro Você sabe que nessa vozinha agora, meu turma, você não foi verdadeiro Só que na verdade, parceiro, você sabe ver quem é que continua Eu sou da turma da frente Por causa que tudo que eu aprendo, eu aprendo na rua Você aprende na rua? Sério? Você vai falar isso comigo? Você tem 2 anos, caralho Em 10 anos eu fiz seu labirinto O que você tem de rua, eu coloco no meu currículo O que eu fiz trampando pela rua, você não imagina nem o seu serviço É, vem, 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 vem 3, 2, 1, e vai Eu tenho 3 meses de corre no rap E é isso que agora eu te falo Só que na verdade, meu parceiro, você sabe ver que eu não estou chupando São Paulo Ele falou que é 3, que não sei o que, sabe aqui não proceder Eu tenho 3 meses de corre no rap, já fiz mais história que você E mano, foco na votação, certo? Vamos lá, ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás O que você tem de rua, jurados? 3, 2, 1 Nicolás, próxima fase Muito melhor o rejeito de o Iano, certo? E o Grau também E aí, pegou pra mim